Olá pessoal, eu sou Emily Lima, sou técnica de futebol e venho falar sobre o aniversário de 10 anos do Tactical Pad. Eu já trabalho com o Tactical desses 10 anos, 9, foi meu primeiro trabalho quando estava no Juventus ainda e toda essa minha trajetória eu uso e indico muito o Tactical Pad para todas as pessoas que trabalham comigo e pessoas que muitas vezes me perguntam que programa é esse. Então, um grande beijo, abraço, muito mais sucesso para vocês todos que trabalham em prol do Tactical Pad porque o que vocês fazem é muito importante para todos nós treinadores, tá bom? Um beijão e parabéns!